Bem-vindos ao canal do MedoB. Hoje a gente vai falar da série Black Mirror. Essa série não é de terror, mas ela consegue ser chocante, consegue ser assustadora. Ela fala de tecnologia, do mundo que a gente vive do lado ruim da tecnologia. Enquanto a gente está se afundando nisso. E ela seria futurística se ela não fosse tão presente. Ela só usa elementos do presente para mostrar o quanto o nosso mundo já pode ser e se tornar rapidamente assustador. Coisa de um ano, muita coisa já pode mudar e ficar como a série mostra. Isso é assustador, o quanto também a gente está dependente e viciado em tecnologia. O criador da série diz que a tecnologia é comparável ao uso de drogas. E não tem como discordar muito dele, isso é o depoimento de um viciado em tecnologia. Eu passo o dia inteiro no computador, eu trabalho no computador, eu me divirto no computador. Realmente, eu pelo menos sou muito viciado na internet. Acredito que a maioria das pessoas esteja assim, pelo menos muita gente esteja assim. E isso vale para tudo, celular o tempo todo, câmeras, tablets, tudo. Tudo que você estiver conectado à internet, a gente está conectado à internet o tempo todo hoje em dia. E isso não é nenhuma crítica, como eu disse, já sou viciado e eu sonhava. Eu já pensei na vida, porque eu queria ter tido isso antes. Porque o começo foi um pouco mais velho, eu peguei uma época em que não existia tanta internet. E fazia falta, eu acho que eu teria aproveitado mais algumas coisas. Mas teria não aproveitado muito mais outras. Enfim. Então a série é isso, ela traz tecnologia, é uma série britânica, não é uma série americana. Ela tem só três episódios por temporada. Ela tem duas temporadas e um episódio especial de Natal. Estão todos na Netflix. E ela não existe alguma coisa, mas eu achei que eu não tinha que falar dela aqui. Porque ela é muito boa, ela é muito boa. Nesses três episódios, o primeiro que eu acho um pouquinho mais fraco assim. Mas ele é muito bom também. Porque eu acho os dois tão bizarramente fodas e mais perto de mim. Provavelmente você vai sentir isso do que o primeiro. Porque o primeiro é mais pra um político. É mais sobre política assim. Ele mostra um atentado terrorista. Onde eles pegam e sequestram uma princesa lá pra Inglaterra ou pra Europa. E eles pedem ao presidencial, não me engano, da Inglaterra ou de algum país ali da Europa. Um pedido muito bizarro pra soltarem a garota viva. É bizarro demais. E como é uma garota importante, ele não tem muito como dizer não àquele pedido. Então eles tentam ver outra coisa que aquele cara queira em troca da princesa. E quem é, quem tá por trás e tudo. E o episódio fica se correndo atrás disso. E ele dá um tempo também pra isso. Não há muito tempo e talvez ele tenha que realizar aquele pedido ultra bizarro. E seria surreal. É tudo muito surreal e muito realista ao mesmo tempo. Completamente possível de acontecer. Se aparecer um louco ao ponto do que eles demonstram na série. Se aparecesse, a situação seria muito real ali com o que acontece na série. O segundo episódio. O segundo episódio me atingiu muito mais. Porque ele mostra um mundo onde as pessoas trabalham já ali. Completamente conectadas e a vida das pessoas é feita num mundo virtual. Tipo do Wii. Você tem aquele avatar de bonequinho. E você acorda ali. E você dorme ali. E você trabalha ali. As pessoas elas trabalham com um grupo de pessoas. Isso fica claro que não é. Até eles mostram o exemplo de pessoas até limpando ali o local. Existem outras pessoas e outros trabalhos. Também mostra nesse episódio reality show. E pra mostrar mais ainda como o nosso mundo tá exatamente ali. É uma série que muita voz fala do futuro. Mas ele joga na sua cara o tempo todo. Porque aquilo ali é o presente. E ali você trabalha. E essas pessoas elas trabalham com bicicletas. Pedalando bicicletas. Verdadeiros rádios de laboratório. Pra produzir energia pra um prédio. Pro programa de TV. Pra tudo. Pra vida das pessoas. E essas pessoas recebem o dinheiro. E o dinheiro já é tudo virtual. Esse dinheiro vai entrando automaticamente na conta delas. Ali no monitorzinho. E tudo que elas querem fazer elas gastam o dinheiro. Elas querem comida. Elas passam o dedo na máquina de comida. E já descontam aquele dinheiro. E aí entra na internet também. Por exemplo. O cara que tá lá pedalando. Ele tem um monitor na frente dele. Ele pode ver vídeos do YouTube. Por exemplo. Tem pessoas produzindo conteúdo. Essa parte que entra. Que encosta até em mim. Por exemplo. Produtores de conteúdo. Ele quer ver um vídeo. Ele paga pra aquele vídeo. E tem anúncios antes do vídeo. Ele quer tirar aquele anúncio. Ele paga pra tirar aquele anúncio. Então tudo envolve dinheiro. E dinheiro o tempo todo. E o mundo totalmente igual. E as pessoas já totalmente presas naquele mundo virtual. É assustador. E mais uma vez é assustador. Porque é atual. Nada do que tá ali. Você pode dizer. Não. Mas isso é muito futurista. Isso ainda é bom inventar. Não é tudo já presente. Sacou? Talvez você não tenha ainda aqueles ambientes. Nem aquela realidade. Talvez. Não sei. Mas é bizarramente real. Impossível de se acontecer agora. Se quisesse. O terceiro episódio. Talvez. Talvez. Seja mais futurista um pouco. Porque ele mostra mais a gente. Até nessa realidade de Google Glass. Ele mostra um mundo onde a pessoa. A realidade é presente. Você filmando. Você o tempo todo. Com lentes de contato. Quer dizer. Seria o futurinho do Google Glass. E desses óculos. Tipo. Do óculos Rift. Coisas desse tipo. Quer dizer. Isso não vai demorar muito. Diminuir coisa. E aumentar a capacidade de armazenamento. A gente faz isso muito rápido. Nesse futuro também. Não é nada distante. Então ele mostra esse mundo. Imagina você. Se você tivesse já. Uma lente de contato no seu olho. E você filmasse o seu dia a dia. O tempo todo. Imagina se sua memória fosse essa. Imagina se você vai. Por exemplo. Numa entrevista de emprego. E filma com seus olhos. Toda entrevista de emprego. Que você chega em casa. Você pode rever. Aquilo ali. Você pode transmitir na TV. Você pode ver. Na sua própria retina. Aquilo ali. Tudo da sua visão. Tudo que aconteceu. Estudar. Ver se você foi bem. Esse final. E aí. Esse episódio. Ele vai além. Ele mostra. Tudo que isso influenciaria. Na sua vida. Sim. Ele grava. Tudo que acontece. No dia dele. Inteiro. É armazenamento. Ali para isso. E para guardar. Décadas de lembrança. E aí. Isso envolve. Relacionamentos. Ele grava. Festas. Que ele vai com amigos. Encontros. Tudo. Imagina se você tem. Uma namorada. Essa namorada. Encontra um ex-namorado. E você sabe. Que esse ex-namorado. Ainda usa isso. Imagina isso. Na sua cabeça. Para e pensa. Porque é muito real. Muito presente. Imagina. Para e pensa com o Google Glass. Simplesmente. Se isso já estivesse acontecendo. E o Google Glass. É um exemplo. De que isso não está. Nada longe. De ser real. Também. Enfim. A série é fascinante. É assustadora. Não é de terror. É assustadora. Digo pela realidade. Mais real. Que muito filme de terror. Então é meio chocante. Ela está inteira na Netflix. Vale a pena. Eu vou correr agora. Para ver a segunda temporada. Tem também o episódio de Natal. A terceira temporada. Já está confirmada aí. Pela Netflix. Que eu acho que não era dela. Mas ela pegou para ela. Essa série que é foda. Então é isso. Fica a dica. Quem me deu essa dica. Foi o Luigi Akami. Do Amigos do Fórum. E eu estou repassando. Porque realmente essa foi foda. Valeu a pena. Assistam. Se você quiser falar comigo. Fala comigo no Twitter. Fala comigo no grupo do meio do meio do Facebook. Deixe sua opinião lá. Sobre esse futuro. Sobre essa série. Se você já viu. Comenta lá também. Me diga o que você achou. Pode falar aqui também nos comentários. Que eu leio e respondo. Me segue também no Instagram. Assista os vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui. Eu sempre aponto um lado errado. Eu acho que é para cá. Dessa vez eu vou tentar acertar. Assista os vídeos anteriores. Se inscreve no canal. Me ajuda a chegar em 100 mil inscritos. Vamos lá. Dá like. E bons pesadelos.